Dona Ana, agora eu vou pedir pra senhora fazer uma continha pra mim, pode ser? Quanto que é 100 menos 7? A senhora sabe, mãe? Vamos lá, dona Ana. Olha, a senhora tem 100 reais e compra um saco de feijão de 7 reais. Quanto é o troco? É 93 reais? Isso mesmo. E agora a senhora tem esses 93 reais e compra um outro saco de feijão de 7 reais. Quanto ficaria o troco dessa vez? Ai, complicou. 86, doutora? Muito bem. Agora esses 86 menos 7. Ah, não. Agora ficou muito difícil, doutora. Ela não é boa de conta, não, doutora. Tudo bem, dona Ana. Não precisa se preocupar com isso, tudo bem? Agora, dona Ana, a senhora se lembra que eu pedi pra senhora repetir e guardar três palavrinhas? Agora já chegou a hora de me dizer quais eram, pode ser? Ai, é que a moça falou tanta coisa. Não precisa. E aí, não precisa.